Olá, estamos começando mais um programa Claramente, você de bem com a sua inteligência emocional. É uma satisfação estar aqui com você e compartilhar ideias e informações científicas para a sua saúde psicológica. Você se abre para as pessoas? Se sente desconfortável em ser íntimo de alguém? Não no sentido sexual, mas no sentido emocional? Tem muita gente que pratica muito sexo, mas tem medo de abrir o coração. Por que este medo? Será que você sofreu no seu passado infantil, na juventude e carrega ainda as consequências daqueles sofrimentos até hoje? Será que as dores, as perdas do passado influenciam a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com os outros, com Deus e com a vida? Será que traumas, amarguras, sofrimentos vividos ao longo de sua vida, na sua família de origem, contribuem hoje para alguma compulsão que você sente, algum vício, algum medo ou agressividade, fobia, pânico, depressão? Uma das necessidades básicas do ser humano, qualquer ser humano, é a afetividade. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que trabalhou no famoso MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma universidade particular de pesquisa localizada na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu a famosa pirâmide de necessidades básicas do ser humano. Existem críticas quanto à teoria dele, mas Maslow definiu cinco necessidades principais do ser humano. Como sendo, primeiro, necessidades fisiológicas, segundo, necessidade de segurança, terceiro, necessidades sociais de amor e relacionamentos, quarto, necessidade de estima e quinto, necessidade de realização pessoal. Vamos dar uma rápida olhada no significado de cada uma delas. Em primeiro lugar, dentre as necessidades fisiológicas básicas, Maslow cita a fome, a sede, o sono, o sexo, a excreção, o abrigo. Eu, particularmente, discordo dele sobre o sexo ser uma necessidade básica. Por exemplo, o psicanalista e também psicólogo, profundo pensador, chamado Rollo May, ele afirma que a presença de ansiedade não é necessariamente relacionada com a repressão sexual, como Freud disse. Na clínica psicológica, no dia a dia do atendimento de pessoas que se envolvem regularmente em atividades sexuais, que praticam muito sexo, nós encontramos muitas pessoas que se queixam de ansiedade alta. O doutor Rollo May explica que pessoas brilhantes podem ter abstinência sexual sem se tornar ansiosas. Você vê isso num fantástico livro dele chamado O Significado de Ansiedade, lá na página 141. Eu posso citar o maior exemplo que eu tenho na minha vida, na minha cabeça, o maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo que, em sua humanidade, ao viver aqui por 33 anos e meio, ele não teve vida sexual e é o único exemplo perfeito de saúde emocional, psicológica, mental, de todos os tempos e em toda a humanidade. Um segundo aspecto que Abra Maslow cita é, fala da necessidade de segurança, que vai desde a simples necessidade de sentir-se seguro dentro de uma casa, até formas mais elaboradas de segurança, como um emprego estável, um plano de saúde ou seguro de vida, se for possível. O terceiro aspecto é, vem as necessidades sociais, ou de amor e de afeto, de carinho, de ter sentimentos, de pertencer a um grupo. Isso é muito importante. Quarto, vem as necessidades de estima, é o reconhecimento das nossas capacidades pessoais, o reconhecimento do valor dos outros, é uma saudável valorização pessoal. Eu estou falando saudável, não é uma exaltação pessoal. E quinto aspecto, finalmente, ele fala das necessidades de autorealização, em que o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser. E tem que ver com o que? Com criatividade, com moralidade, com solução de problemas. Segundo o relato bíblico, Deus criou os seres humanos, inicialmente os colocou no jardim, chamado Jardim do Éden. Adão e Eva eram felizes e não sentiam falta de nada. Todas as necessidades deles eram satisfeitas e todas eram saudáveis. Não havia doença, nem carência de afeto. Não havia neurose, nem angústia, nem depressão, nem violência, nem medo e nem corrupção. Mas houve um problema que a Bíblia chama de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus que produz consequências dolorosas e, finalmente, a morte. Pecado é tudo aquilo que faz você infeliz, que machuca, que produz tragédias. Adão e Eva pecaram. Os pecados deles, sabe quais foram? Desconfiança da sabedoria e da bondade de Deus. A descrença na palavra de Deus e a rejeição da autoridade de Deus. A partir daí, nunca mais houve uma família 100% normal em termos afetivos. Todas ficaram afetadas. Algumas mais, outras menos. A necessidade de afeto foi prejudicada. Em todas as famílias, em todos os tempos, em todas as sociedades, ocorre uma tendência ou para superproteção ou para negligência. Todos fomos atingidos pelo pecado porque entrou em nossa natureza um troço chamado egoísmo, orgulho e outras vicissitudes. Houve uma perda. Faltou algo. Falta um ajuste emocional. Ficamos carentes. A diferença é que uns são carentes de serem mais racionais porque se tornaram sensíveis demais. E outros são carentes de serem mais afetivos porque se tornaram racionais demais. Eu creio, realmente eu creio que só o Senhor Jesus Cristo é que conseguia, ao viver aqui nesse planeta, equilibrar razão e emoção. Quando uma pessoa não consegue lidar com a sua emoção, com a sua afetividade de maneira equilibrada, ela pode desenvolver uma obsessão, uma compulsão, um vício ou chamada de adicção, seja por qualquer coisa, por pessoas, por academicismo, pelo trabalho, pelo sexo, por jogo, por comida, compras, romance, automutilação, compulsão por dinheiro, por pornografia, por videogames. Pelo álcool e outras drogas. A gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Eu vou repetir. A gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Mas aí você pode ter escutado isso que eu disse e pensar assim, contra-argumentar, dizendo Ah, mas isso que eu me tornei me faz sofrer. Eu não gosto de ser assim, desse jeito. Estou sofrendo muito. Olha como é que eu tenho tanta fobia. Ou então, olha como é que eu vivo com pânico. Como é que você está dizendo que a gente se torna aquilo que nos causa menos dor? Bem, eu vou tentar explicar. Isso que você é hoje é o melhor que você conseguiu ser até agora com os recursos que você dispõe. Os seus sintomas, seja fobia, pânico, depressão, dependência química, compulsão alimentar, etc. São defesas que você está usando porque ainda não aprendeu a lidar com seus conflitos de uma maneira melhor. Eu vou explicar um pouco melhor. Vou tentar. Uma criança pode ter sido vítima de abuso verbal e afetivo ao longo da sua infância. Seu pai ou sua mãe podem ter sido pessoas irônicas, agressivas, distantes, frias. E isso pode ter gerado na criança um fechamento, um encolhimento, uma retração. E ela pode ter crescido com uma característica de introversão que a impede de se relacionar socialmente de forma agradável. Preferindo estar sozinha, isolada. Eu estou citando apenas um exemplo. Mas esse isolamento também produz dor. O fato dela ter se tornado fechada socialmente foi o melhor que ela conseguiu. Ela se fechou porque foi uma defesa usada para se proteger dos abusos da família de origem onde ela vivia. Foi um escudo de autoproteção contra a dor de ser rejeitada pelo pai ou pela mãe, ou pelos dois. Um escudo protege, na verdade, mas também afasta do contato íntimo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, essa pessoa se tornou o que ela se tornou porque, ao se fechar, sente menos dor. A compulsão pode ser, então, uma manifestação de sofrimento e, ao mesmo tempo, uma proteção por causa de traumas, de feridas difíceis para aquela pessoa. Pode ser uma manifestação de sofrimento porque a compulsão é um distúrbio. É sinal de que algo na vida mental da pessoa está mal. E é uma defesa também porque, quando a pessoa está envolvida com a sua compulsão, ela desvia o pensamento e o sentimento da dor original para o objeto da sua compulsão. A compulsão é um desespero no campo emocional. Ela serve para nos proteger da dor associada ao amor. A compulsão, diz a autora, é uma complicação menor para se lidar e evitar a dor, que é uma complicação maior. Para uma pessoa com sofrimentos psicológicos, seja depressão, fobia, pânico, ansiedade excessiva, dependência química, etc., não ficar dependente de medicação e poder realmente melhorar, ela vai precisar examinar as decisões que tomou no seu passado relacionadas com a noção de valor pessoal e decifrar o que cultivou na sua mente sobre o desejo de ser amada. Se ela saiu da infância sem ter certeza de ter sido amada, sem ter sentido que foi amada pelos cuidadores, será que isso produziu nela um pensamento, uma crença sobre si mesma como não tendo valor? É comum uma criança, ao viver num ambiente com frieza afetiva, cultivar inconscientemente pensamentos de que ela não tem importância. Porque as crianças podem desenvolver esse tipo de pensamento e de desvalor, a gente fica pensando por que isso aí? Sabe por quê? Porque naturalmente para elas os pais sempre estão certos e quando o pai e mãe perdem o controle e agrigem o filho, a filha, com palavras duras e com atitudes estúpidas, a criança ainda tenta proteger na mente dela a ideia de que pai e mãe estão certos e que ela é que está errada. Então, é importante para a pessoa sofrendo emocionalmente começar a examinar as decisões que tomou no seu passado e que tem que ver com a noção de valor pessoal no presente, hoje, e o que cultivou em sua mente sobre o desejo de ser amada. Você tem cultivado um desejo idealizado de ser amada, de ser amado? Você está presa na idealização, na fantasia de um amor perfeito, de modo que perde o que há de bom no relacionamento possível, atual, aí em sua família? Ainda não aceitou as perdas do passado? Tem fugido disto através de alguma compulsão? Se você admite que sim, então pare e nos próximos dias, analise sua vida passada. Peça a luz a Deus para Ele iluminar sua mente e ajudar você a entender, a trazer para o consciente tudo aquilo que Deus sabe que você precisa compreender para ser liberto, liberta da sua dor emocional. Peça a Ele forças para aguentar os sentimentos dolorosos originais produzidos ao pensar nessas coisas. Foi Deus mesmo que disse que, ao você conhecer a verdade, a verdade o libertará. Olha esse conselho dessa pessoa sábia que diz assim, deveríamos estudar a experiência da vida passada, estudá-la assim como nós estudamos as provas de um artigo para encontrar os erros e anotá-los nas margens da página. Deveríamos fazer isso diariamente e anotar nossas faltas de modo que possamos evitá-las no futuro. Vamos agora então para um breve intervalo e já voltamos com esse assunto. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho